Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo diferente para vocês, provando comidinhas. Esse é o 2 a mais na China, eu sou a Deise. Eu sou o Titor. A gente descobriu que os chineses, eles têm alguns hábitos alimentares um pouquinho diferentes do que a gente. Um dos hábitos bem diferentes do que a gente tem aí no lado ocidental, é o hábito de comer sementes. Então comer semente de girassol, comer semente de uma série de outras coisas. Você poderia até falar, mas como assim? Por que é diferente comer semente e tal? A gente coloca semente de girassol no pão, a gente tem essas coisas assim integrais. A diferença é que aqui comer algumas sementes é considerado um snack, é considerado como se fosse um salgadinho. Então ao invés de comer um Cheetos, um Huffles, come-se semente, o que talvez é mais saudável. Lembrando que a gente sempre fala da nossa realidade aqui, da nossa cidade. E esse é um hábito forte aqui, tanto é que nos mercados grandes como o Walmart, o Carrefour, e mesmo nos mercados chineses aqui da cidade, tem muita semente, tem muita variedade. Então nós temos aqui cinco tipos de sementes. Então vamos lá. A primeira semente que a gente vai provar é a semente de abóbora, nanguaza. Nanguaza, é isso? Nanguaza, é. Alguma coisa assim, não sei se isso não dá certo. Essa semente aqui, ela tem chá verde ao redor, como vocês podem ver aqui na embalagem. É, não sei se... Semente de abóbora com chá verde, vamos ver. Me... vou usar isso aqui, ó. Essa parte... Que brata aí assim? Essa parte de ter a... Vamos lá. É, não dá a latinha. Gostei mais da latinha que da semente. Quer dizer, não provei a semente ainda. A ideia de chá verde ao redor da semente me assusta, mas vamos lá, vamos ver. Será que dá para pegar? Ah, então a semente, ela... Mas aí come só o interior, né? Eu não sei. Acho que é. Só o meio? É. É igual a outra, né? Ficou em tudo, hein? Ah, é assim. Como é que... A minha quebrou toda aqui, ó. Eu não consigo quebrar inteira. Gostosinha. Acho que eu vou comer a casca também. É bem suave. Eu vou comer com casca. É bom. Você vai comer a semente de girassol com casca também? Mesmo com a casca é bom. Eu achei que ia ser muito forte, mas o gostinho... Tem gosto de chá? Uhum. Eu acho que não faria sentido. E eles colocarem o chá ao redor, se não fosse para você comer a coisa toda, entendeu? Por quê? Qual a razão de ter o chá ao redor? Quando você abre, seus dedos melados de chá ferem na semente. Interessante a teoria, mas não sei. Mesmo comendo com a casca, eu gostei. Não é dura, dura a casca. Não é como a girassol. No Brasil, quando a gente torra a semente de abóbora, a gente come a casca. Ah, não? Pelo menos não estou comendo a casa. É, mas mais uma aqui, então. Ó, mas não dá para quebrar aí e sair a parte de diante inteira, tá vendo? Você quebra ela, ela se espicaça toda. Você gostou? Eu gostei. Achei que vai ser bem comida. A próxima é semente de melancia. Essa a gente sabe que tem gente que come no Brasil também. Mas semente de abóbora também, pelo menos lá em casa minha mãe sempre fazia. Mas para comer puro assim? Como salgadinho assim mesmo? Não, não como salgadinho. Ela fazia torrado, mas para beliscar mesmo, para comer assim. Eu acho que a grande diferença é justamente essa de chinês comer isso entre refeições assim de vez em quando e tal. A gente passa na rua às vezes e vê o pessoal descascando e a gente também já está fazendo isso também. A gente passa na rua e vê alguém com um sorriso assim, quer ver? Me dá uma guarda aí daquelas. Normalmente quando a gente passa e anda pela rua, a gente vê muito o pessoal comendo essa sementinha que é a mais baratinha de se achar, né? Mais popular, né? E o sorriso deles é assim. Não é? E eles descascam com dente, né? Eles quebram, né? Quebram ali, cospe assim de fora. Aí as vezes eles ficam cuspindo assim, um negocinho e... Faz aí, mostra como é que faz. Eu não sei quebrar com dente. Ah, é assim mesmo? É assim mesmo? Ah, voltando então. Melancia, semente de melancia. Já tive a tampinha. É legal que todas elas, essas aqui da latinha, elas vêm lacradas dentro, então é legal que não estraga com o ar e tal. Pois é. Como inteiro é isso? Ou? Cadê aquele cortador de nozes? Come uma inteira. Ups. Ó, descasquei aqui, saiu de dentro. Eu acho que como inteiro isso. Eu sinceramente, as melancia eu não sei como que come. Hum! É boa. Nossa, é docinho. É gostoso. É verdade. Não é muito doce, mas é docinho. Essa aqui é de boa pra quebrar nos dentes, mas... Depois vocês colocam aí no comentário se a semente se come com casca ou sem casca. É. O pessoal é chinês, tem vários chineses aí que assistem. Explica pra gente aí, a de melancia pelo menos, a gente não sabe. Mas eu vou tentar uma com casca aqui. O máximo que pode acontecer é não dar certo. É salgadinha, pô. É gostoso. Eu acho que come com a casca. Apesar que agora tá difícil. Eu nunca vi isso, comer semente com casca. Hum, acho que mastiga e cospe a casca. Ó, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Quando você vai comprar castanha de caju, não tem casca. Quando você vai comprar... Aquela castanha, a pecan, você come a castanha com casca? A pecan? A melancia? A pecan? É. É difícil comer com casca, né? Não, a de melancia também não come com casca. Já tá respondido. Não comentem mais nos comentários. É, não precisa mais comentar. Não comem, mas pro lado de fora é salgadinho. Hum, gostoso. Só lamberra, adoro aqui. É, talvez esse seja o intuito. Porque eles realmente colocam na boca e ficam mastigando. Uhum. E eles dão um sorriso pra gente com as cascas, não é brincadeira não. Sai inteiro? Ah, aqui você veio um pedaço. Então, a de melancia, o que você achou? Eu achei que ela tem um gostinho bem docinho. Parece assim, bem gostinho da melancia, bem disfarçadinho, bem gostosa. Primeira vez que eu como semente de melancia. Eu também. E baita semente, né? Porque no Brasil a gente não acha semente de melancia desse tamanho, você acha? Não. Eu acho que eu já vi, mas não é muito comum, não. Então, assim, parece que todas as sementes, elas lembram de alguma forma algumas castanhas, né? Uma textura e tal. Parece que lembra castanha, entendeu? Só que, pelo menos eu acho muito estranho no Brasil. Nunca tinha comido semente, assim, comer semente. Tipo, a gente chegou aqui, a gente falava pro pessoal, não, isso é coisa de passarinho, pô, isso aí. A gente achava muito... Eu, pelo menos, achava muito estranho. É porque, normalmente, quando a gente vai, assim, agropecuária, casa de produtos de animais... É lá que tem semente. É lá que a gente vê aqueles alpiste, vê semente de girassol junto, dessa forma, né? Sim, sim. Com a casca. Nos mercados a gente compra, mas a gente compra já sem a casca, então raramente a gente vê. É. Semente de girassol. Essa é bem popular. Essa a gente já comeu. Já... Na verdade, a gente, de vez em quando, come agora. Compramos... Aqui tem um saquinho de outro mercado aqui, que a gente tava cheio, a gente já comeu bastante. E é bem gostosa. É interessante falar o seguinte, essa aqui a gente já comeu e essa a gente vai provar agora. As sementes de girassol, elas... Não só de girassol, acho que todas elas, né? Elas... Eles fazem ela frita, né? Né? E torrada. Eu acho que é... Não é frita, é meio... É. Não dá pra... Eles colocam bem pouquinho de óleo na panela e ficam fazendo tchau. É. Tchau. É o... É o... Seria o stir fry. É tipo um fritado, torrado, assim. É que eles não têm forno na casa deles. Então é como se fosse a nossa semente assada, torradinha no forno pra ficar... Claro que esses aqui também são industriais, então pode ser que seja em forno e a gente não saiba. Mas tem também o temperinho. A primeira tinha o chá, a segunda tinha o salzinho, né? Vamos ver a girassol agora como é que é. Vamos ver se dá pra ver aí. Consegue ver aí? Não sei se vai focar aí ou não, mas... Tá aí, é o girassol. Na verdade, no mercado existe uma seção enorme de sementes e a que mais tem é a de girassol. Não, acho que... Ai, é igual. Ó, a pessoa quebra no meio aqui, ó. E quando você quebra no meio, opa, você tem o recheinho que é minúsculo, ó. Quase nada, é muito pouquinho. É bem comum no Brasil ser a girassol, né? É muito pouquinho. É comum, mas não... Eu gosto demais, né? É salgadinha. Muito gostosa, salgadinha. Como que consegue fazer o sal entrar lá dentro, né? Tem um processo aí. Se você sabe, explica pra gente. Essa aqui, ela é divertida de você abrir. Você rasga aqui, ó. E aí, é meio frustrante porque ela é grandona e aí você abre o negócio bem pequenininho lá dentro. É só pra preencher o furinho do dente, né? Mas é legal, divertido, porque aí você vai... Ó, você vai rasgando. E o problema é isso, ó. Você vai comendo e não quer parar. É verdade. É igual a biscoito de polvilho. É, não é que é igual a biscoito de polvilho, né? A gente tá muito tempo sem biscoito de polvilho, pô. A gente dá saudade. Mas assim, é aquele que você come um, enquanto não acaba o pacote, você não consegue parar de comer. Isso aqui é muito comum. A gente tá andando na rua, a gente tá ali abrindo o girassol, comendo. E o chinesado aí, o povo faz também, entendeu? Tá na rua, tá comendo girassolzinho, uma semente de outra coisa. Mas o girassol é mais popular mesmo, né? É, eu acho que é pra ser mais barato também, né? Apesar que não é, não é tão diferente o preço. Aqui, cada pacotinho desse aqui, nenhum eu paguei mais que 5 Quai. Todos foram 4,80, 4,60. Então, eu acho que o preço é bem acessível, assim. 5 Quai é, tipo, um pouquinho mais de 2,80, quase 3 reais. Partindo para o próximo, qual vai ser o próximo? Guadza. Outra guadza. É a mais popular. É a outra de girassol. Guadza é semente de girassol. Vamos ver, vamos ver aqui. Abre pra lá, assim. É, mesma coisa, igualzinho. Vamos ver se muda. É outra marca. Vamos só ver se muda sabor, se muda a preparação dessa aqui. Mas eu acho que essa aqui vai ser igual a outra aqui. Parece periquito, né? A gente abre assim. As imagens que eu tenho na cabeça... É periquito, papagaio. Papagaio, é. Passarinho. As imagens que eu tenho na cabeça, quando eu abro um saco, cheio de girassol, assim, é pra papagaio. Mas aqui não é. Essa aqui parece mais fácil de abrir. Eu achei mais fácil de abrir. E a sementinha sai mais inteirinha, ó. Essa aqui eu não consigo abrir no abridor, porque é muito pequena. Mas ela parece que na mão é mais fácil de quebrar. É, na verdade é só você dar uma torcidinha, ela abre, né? Ups. Ah, mas essa aqui o gosto é diferente. Tem gosto de chá, parece? Não parece? Talvez essa aqui não tenha sal, seja mais natural. O que você fala sobre essa aí? Eu achei que ela não é tão salgadinha. Eu achei que a outra tem mais sal. Essa aqui é mais natural. Parece que tipo ela é só torrada, né? É. Parece que ela é só torradinha, parece que não tem o sal. É, parece que tem um gostinho de chá mesmo. É, eu acho, mas não tem como ter chá dentro, porque não tem nada aqui. Essa é mais natural. Eu acho que a diferença aqui é realmente isso. A outra tinha um pouquinho de sal, um pouquinho, algum temperinho e essa não tem nada. A nossa mesa tá parecendo debaixo de jaula de... De passarinho. De papagaio. Aquela parte debaixo que fica cheia de... De sementinha assim, ó. De sementinha picada. E a última. Adivinha, adivinha? É mais uma de Lichá Quazza. Essa aqui é o seguinte, a primeira que a gente provou é de abóbora com chá verde. Essa aqui é de girassol com chá verde. A questão é... Você sabe se é por fora o chá verde ou se é por dentro? Não, não é. A cor tá igual. Tô cheirando? Tem um cheiro de perfume. Tem um cheiro diferente. Parece aqueles perfumes de... Tá, vamos ver. Vamos provar. Mas tem gosto de chá. Essa é amarga. É amarguinha. Hum, delícia! Você gostou? Nossa, que delícia! Tô sofrendo aqui pra abrir. Vai no dente. Nossa, muito gostosa. Gostei. Eu não gostei, não. Gosto de chá mesmo. Negócio verde. Pra esclarecer que o chá, quando a gente fala em chá, não é igual o chá do Brasil. Chá de morango, chá, coisa assim. O chá chinês eu não sou muito fã, não. Tá certo que eu não provei muitos ainda, mas os que eu provei, eles geralmente são muito amargos. Por meu paladar. Ou não tem gosto de nada. Ou é bem suave. O suave eu topo. Sem problema nenhum. Minha penha não é ruim, mas... Sabe do que me lembra? Aquela salgadinha lá, cara, show de bola. Isso aqui é a mesma sensação de você terminar de escovar os dentes com aquelas pastas de menta. Fica aquela sensação na boca de refrescância. Bem gostoso. Ah, parece. Parece, é verdade. É verdade, parece. Bom, de forma geral, todas as sementes são interessantes. A que eu mais gostei foi a de girassol com salzinho. E na minha opinião, a que não é tão legal é essa de girassol com chá. Achei meio sem graça. O que você achou? Bom, eu gostei de todas. Pra mim, a que eu mais gostei foi a de melancia, que está aqui. Que ninguém dá vendo. Interessante, interessante. De forma geral, a gente viu que é possível comer as sementinhas e tal. E algumas são bem gostosas. A gente está criando o hábito aqui de comer esse tipo de coisa. Ao invés de, de repente, comer uma besteirinha e tal. É bem interessante. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês já sabiam disso, já conheciam esse hábito dos chineses, escreve aí, comenta aí embaixo. Se você não conhecia, achou tudo novidade, tudo diferente, também deixa o seu comentário. E se você não clicou lá naquele botãozinho de curtir, o que você tem que fazer? Clicar. Clicar, 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 clicar. Márias vezes lá. Ou uma só já resolve. Se gostou bastante, compartilha nas suas redes sociais e espalha para os seus amigos. E não deixe de assistir os outros vídeos, se você ainda não assistiu. E se você ainda não é inscrito, clique também no botãozinho de se inscrever. Inscreva-se ou subscreve. E você vai receber todos os vídeos a partir de agora. Um grande abraço para todo mundo. Zaijian! Música 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 Legenda Adriana Zanotto